Boa tarde, gente! Meu nome é Pauline e hoje a gente vai fazer, vai montar um bolo na vertical. Eu queria mostrar esse pra vocês. Vamos começar? Vamos lá, então. Peraí que eu vou pegar o bolo e vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra transportar ele. Ó, esse daqui é o bolo. A gente tá falando de um bolo quadrado, mas quando a gente montar ele vai ficar redondo, tá? Esse bolo aqui eu assei numa forma... Deixa eu ver se eu tenho o tamanho dela aqui. Ó, ela tá com outros bolos, mas é aquela forma normal de bolo retangular, tá vendo? Das comuns mesmo, que é bem normal a gente ter em casa. Bom, esse bolo aqui eu assei e dividi ele em dois, tá? Com o nivelador, ó, eu passei o nivelador nele aqui, ó, e cortei, tá bom? A outra parte tá ali naquela forma que eu acabei de mostrar pra vocês. A gente vai trabalhar nesse momento só com essa parte. A altura dele deve ter mais ou menos um centímetro, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Fita métrica. Uma tesoura. Bom, o que eu preciso saber aqui? Exatamente o meio, por quê? Se eu for fazer esse bolo na vertical com esse tamanho inteiro aqui, ele não vai ter estrutura, porque ele vai ficar muito alto. Então, eu costumo dividir ele na metade e aí sim montar, tá bom? Essa forma aqui, ela me dá um bolo de aproximadamente 24... Deixa eu ver... 24 centímetros de largura. Então, eu vou cortar na metade. Ou seja, 12, tá? Deixa eu pegar uma faca. Eu costumo usar uma faca grandona pra ficar mais fácil, pra facilitar a vida, tá? Então, eu vou vir aqui. Gente, lembra, isso aqui tá higienizado. Isso aqui eu só uso pra isso, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho... Ó, vou marcar aqui no 12. É só pra garantir que não vai ficar muito torto, tá, gente? E de novo. Ah, o Arthur! Oi, Arthur! E 12 de novo. Marquei, agora eu vou cortar. Vou tomar cuidado aqui pra não cortar muito torto, tá, gente? Se cortar torto, não é um grande problema, porque a gente vai corrigir isso com a cobertura, tá? Não é um grande problema. Mas o mais retinho que ficar, melhor, né? Ah, e outro ponto aqui. Tá vendo que aqui embaixo tem papel manteiga? Olha, eu assei ele desse jeito, tá? Eu forrei a forma com papel manteiga e coloquei a massa crua aqui e deixei no forno. Normal. E pra... Porque daí facilita a minha vida, né? Quando eu tiro ele da forma, não tem o risco de quebrar. E eu consigo manusear ele mais tranquilamente, sem correr o risco de ficar todo despedaçado esse bolo. Até porque a gente não quer um bolo muito despedaçado, tá? Na hora que a gente vai montar, às vezes acontece, tá? Mas isso não é um grande problema. O problema é quando você vai montar e ele já tá quebrado. Ó, pronto. Separei aqui no meio. Fiz uma... Dá pra ver aqui, ó. Eu afastei as duas camadas, tá? E eu vou literalmente cortar isso. Pronto. Cortei. Agora a gente vai passar pra fase direteramente de moldar o bolo. Deixa eu só pegar um paninho. Ué, cadê aquele paninho? Agora é o papel mesmo. Prontinho. Agora a gente vai molhar o bolo. Oi, Fran! Pra sempre por aqui. Ó, isso aqui é uma garrafinha de água, com água mesmo, normal. E eu coloquei extrato de baunilha aqui. O ideal seria fazer o quê? Eu pegaria a panela, colocaria um pouco de açúcar, água, deixaria esse açúcar dissolver e aí sim eu colocaria a saborização da minha preferência, tá? Esse daqui eu tava com pressa, literalmente, então eu só misturei os dois e tá tudo bem, tá? Funciona super bem também. Fica mais gostoso com açúcar? Fica. Mas nesse caso é o que temos. Ah, e aqui, ó, é a garrafinha. E eu fiz furinho na tampa da garrafinha com um garfo. Eu esquentei no fogão lá nas pontas do garfo e coloquei aqui. E agora sim eu vou conseguir molhar. Você poderia molhar com pincel, você poderia pegar aquela bisnaguinha, sabe aquelas bisnaguinhas de ketchup, de fazer assim? Você poderia colocar a mesma cauda lá e jogar, mas eu resolvi fazer assim pra testar, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, é molhar como se fosse molhar o bolo normal, tá? Não tem que ter... Claro, depende da tua massa, tá? Tem massa que aguenta mais calda e tem massa que aguenta menos, é normal. Então é pra seguir o padrão aí da massa que você usa. Não precisa colocar menos pelo fato dele ser vertical, tá? Bom, molhadinho. Agora a gente vai vir com o recheio. O recheio que eu tinha feito a enquete lá nos stories, vocês decidiram por brigadeiro de limão e creme de caramelo. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz duas versões aqui do brigadeiro de limão. O primeiro eu já fiz, já montei um bolo com ele, então o que restou pra gente é esse daqui. O outro eu coloquei, além do suco do limão, eu coloquei as raspas do limão também, que fica bem gostoso. Esse daqui eu coloquei só o suco de limão mesmo, então tá parecendo um brigadeiro branco, tá vendo? Mas tá com sabor de limão. E esse daqui é o creme de caramelo. Deixa eu só pegar uma colher pra mostrar. Ó, a textura do brigadeiro. Esse daqui, se você reparar, ele tá bem molinho. Por quê? A gente não vai depender dele pra dar estrutura no bolo. O que vai dar estrutura, além da massa e tudo mais, e a quantidade da calda, é o recheio principal, que é o brigadeiro. Esse daqui vai ser só pra dar um gostinho, tá? Esse creme de caramelo aqui, lembra do caramelo toffee que eu fiz algum tempo atrás? Basicamente, eu fiz aquele caramelo toffee, coloquei uma gema dentro pra dar mais cremosidade, e fiz um pré-linê de amêndoas e coloquei junto. Então, ficou bem crocantezinho, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o saco de confeitar, que vocês sabem, eu gosto de colocar no copo, porque eu sou bem desastrada e adoro fazer meleca. Deixa eu pegar uma espátula. Ah, não, tem aqui. Essa daqui é a espátula que eu usei no outro brigadeiro. Então, vamos lá. Colocar aqui. Ah, Diego! Gente, o Diego é meu amigo desde... Nossa, desde a infância. Vamos lá. Pode fazer isso? Não, né? Já fiz. Vamos lá, então. Brigadeiro. Claro, né, aqui só apertar aqui não vai descer, porque aqui tem ar. Então, vou ter que tirar a pontinha. Na verdade, uma pontona. Porque esse daqui tá um pouco mais firme. E agora, vamos lá. Eu não coloco muito, tá? Porque como a gente vai fazer como se fosse um rocambole com ele, como a gente vai fazer como se fosse um rocambole, se eu colocar muito, o que vai acontecer? Ele vai esparramar e vai sair ou pra cima ou pra baixo. Então, não vou colocar muito. Vamos lá. As vezes acontece, gente, de pela massa tá úmida, O brigadeiro acaba não grudando nela, tá? É normal. A gente vai vir com uma colher pra arrumar, de qualquer jeito. Prontinho. A espátula. Ó, eu uso essa espátula de degrau aqui. Tem um pouquinho de água aqui, tá? Eu gosto de molhar, porque quando o brigadeiro tá um pouco mais firme, ele desliza melhor desse jeito. E aí eu vou, literalmente, esparramando. Deixa eu pegar uma parte aqui, que vai me ajudar a apoiar. Aqui, o máximo que a gente conseguir. Poderia ter colocado todo ele no saco de confeitar e esparramado direitinho? Poderia. Aqui poderia ser uma colher também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Foi. Pronto. Temos aqui. Agora a gente vai vir com o creme de caramelo. O negócio tá muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Lembra que eu não posso colocar muito, tá? Porque ele é muito molinho. Então eu só vou colocar pra dar um gostinho, vamos dizer assim. Pronto. Gente, esse negócio tá incrível. Meu Deus. Tá. Foi. Bom, aqui foi. Se eu quiser um bolo um pouco mais largo, largo não, desculpa, um pouco maior no diâmetro, eu poderia colocar essa camada também, tá? Eu vou fazer e a gente vê o que dá. O que vocês acham? Tô fazendo, tô fazendo. Vamos ver. Eu não sei se esse brigadeiro vai ser o suficiente pra essa camada, mas qualquer coisa vai assim mesmo. Opa. Bom, agora eu vou esparramar o que que dá nesse daqui. Só faz se for pra eu mandar um pedaço. Ih, já fiz. Pra bater que vim pra cá pra comer. É... Então, eu vou... Eu não tenho o suficiente pra essa camada inteira, então eu vou esparramar aqui o máximo que eu conseguir, tá? E eu vou completar com o creme de caramelo, né? Porque... Porque já tá bom. Tá bom. Pode deslizar melhor no brigadeiro, sem perder a consistência. Eu não entendi, Fran. Como assim? Até dá pra esquentar a espátula. Dá sim, é uma opção. Só que aqui eu tô... Eu usei ela molhada na... Molhada em água mesmo, que ela desliza bem. Mas esquentar a espátula pode ser uma boa opção também, nunca testei. Mas, teoricamente, o brigadeiro vai ficar mais mole, né? Então, não pode funcionar assim. Deixa eu fazer isso com a espátula, que vai ser mais fácil. Nossa Senhora. Nossa, essa aqui foi bastante caramelo, hein? Se não der ruim aqui agora, não dá mais. Bom, fizemos aqui. Tá bem esparramado. Tá bem esparramado. Agora eu vou me enrolar. É, quanto... Nossa, de gosto, com certeza. É questão se vai dar bom, né? Na montagem. Vamos ver. Deixa eu lavar minha mão. Tá tudo bem mexadinho. Vamos lá, então. Deixa eu só tirar essa... Bagunça daqui. Ah, é normal ter migalha, tá, gente? Normal, você tá lidando com o bolo. Então, migalha terá. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que dá. Chocolate, bolos e doces. Olá, bem-vindo. Jéssica, bem-vinda. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? Depois do bolo. Então, eu vou colocar o que sobrou aqui embaixo do outro bolo. Dá pra ver? Ó, coloquei aqui embaixo do outro bolo. Certo? E agora, eu vou deixar tudo preparado pra garantir que eu não vou ter que ficar com esse bolo... Ah, com esse bolo enrolado sem ter uma sustentação pra ele, tá? Então, aqui eu tenho uma forma de bolo. Eu tenho essa e essa. Eu ia usar essa porque era uma camadinha só, mas eu vou usar essa agora porque são duas, né? Então, é essa que vai ficar um pouco mais largo. Acetato. Deixa eu ver se essa aqui dá. Deixa eu botar um pouquinho de acetato. Pra garantir, né? Essa acetato aqui é aquele molinho, tá, gente? Eu bem que procurei aquele mais grosso, mas não achei. Mas vai o molinho mesmo. E durex eu já tenho ali. Então, vamos lá. Opa. Já vou deixar esse acetato aqui aberto. Pra garantir. E agora, vamos lá. Vamos ver o que dá. Ó. Dá pra vocês verem? Dá. Vou começar por aqui. Vou enrolar. Ó, no começo, é normal rachar o bolo, tá? É super normal. Você vai começar a falar, meu Deus, vai dar ruim. Mas no final dá certo. Ó. Ah, um detalhe, você não recomendo fazer isso com bolo gelado. Tentei uma vez, ficou uma porcaria, tá? Quebrou inteiro. Claro, uma laçã manteigada. Se ele ficar duro, o que acontece? Ele vai rachar, né? E aí, você vai enrolando. Deixa eu ver se eu consigo puxar pra trás agora isso aqui. Ó. É normal. Ele vai quebrar um pouco. Você vai, ó. Ah, olha o que eu falei. Se colocar muito recheio, ele começa a vazar. Entendeu? Normal. Agora, o que a gente vai fazer? Esse rocambole gigante, a gente vai colocar aqui. No acetato, tá? Opa, aqui. Ai, não dá pra vocês verem, né, gente? Pera aí. Ó, coloquei aqui no acetato. Estou tirando o papel manteiga. Tá vendo? Ó, o problema de ter muito recheio é exatamente esse. O que que vai acontecer? Ele vai, ó, vazar pras laterais. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa forma e vou colocar aqui dentro. Porque daí a gente vai acertar isso, tá? Ai, pera. Não dá pra vocês verem. Ó. Agora, ele tá perfeitinho. Tá? Aquela parte que vazou, ela tá segura embaixo porque é o fundo, certo? O que sobrou aqui, eu vou só dar uma acertadinha, tá? Lembrando, se você colocar pouco recheio, tá perfeito. Tá? Eu só coloquei muito aqui, mas tá bom. Ó. Dá pra ver? É como se fosse um rocambole. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse rocambole e vai cobrir e deixar descansar na geladeira por umas 4, 5 horas. No mínimo, tá, gente? Porque o ideal é passar a noite. E aí, com isso, a gente vai conseguir ter uma estrutura dele, tanto do recheio quanto da massa, pra que ele consiga suportar o próprio peso em pé, tá bom? Então, aqui é normal, você fala, vai dar tudo errado. Não, vai dar certo. Tá? É assim mesmo. Claro, se você... Se você coloca... Se você coloca menos recheio, você passa menos susto, tá? Mas assim, a gente também não quer um bolo só com massa. Então, você tem que usar o meio termo, tá? Aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei bastante recheio de caramelo, que é o que é mole. Entendeu? Se fosse, por exemplo, o brigadeiro que tava mais firme, tava perfeito. Deixa eu só limpar aqui, que tá bem sujinho. Isso aqui é o caramelo que vazou. Bom, tá menos pior aqui. Eu vou pegar um plástico filme. Plástico filme. Vou cobrir. Isso daqui, gente, vai ficar na geladeira. Por, no mínimo, umas quatro... Vamos deixar à noite, é melhor. É mais garantia, tá? Então, por exemplo, agora são três horas da tarde aqui. Amanhã, lá pelo meio-dia, onze horas da manhã, eu consigo mexer nele. Porque aí é garantia de que você vai ter um bolo estruturado. Diego, tem que ser recheio de bolo e não bolo recheado. É quase isso mesmo, Diego. Eu prefiro recheio de bolo do que bolo recheado. Então, gente, deixa na geladeira até descansar. E aí, você vai poder cobrir ele, tá? Como ele é um rocambole, você vai ver que vai sobrar aqui uma das partes, vai sobrar uma camada acima. Como se fosse... Sabe quando você enrola um tapete e a última camada você percebe que ele fica assim, ó? O que vai acontecer? Você vai cobrir essa camadinha com a cobertura que você usa. Pode ser Butter Queen. Eu uso Butter Queen, eu prefiro. Mas poderia ser ganache, chantininho. Você simplesmente cobriria, tá? Esse bolo aqui eu nunca fiz ele coberto com um chantininho. Então, eu não posso te garantir que ele teria a mesma estrutura. Por quê? Quando a gente usa o Butter Queen, o Butter Queen ele vai ficar rígido ali. Então, ele vai manter o bolo no lugar. O chantininho, que eu saiba, ele não faz isso. Então, por ser um bolo na vertical, eu tenho receio de falar pra você cobrir com o chantininho ou com qualquer outra cobertura que não fique dura. e no final das contas, ele desabar. Ou começar a abrir. Enfim, nunca testei, então eu não posso falar isso com propriedade. Mas com o Butter Queen funciona super bem. E é assim que eu faço. Essa camadinha eu cubro com o Butter Queen e depois a espátula normal. Ah, o Cafeto tá aqui. Oi, Cafeto. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? A live era essa. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra live pra espatular ele. Enfim, vocês que mandam. Tá, tá bom, então. Então, vamos fazer assim. Amanhã, dependendo do horário que eu for espatular esse bolo, eu abro uma live assim do nada e falo pra vocês. E falo não, né? Vocês vão receber a notificação, tá? E é isso. Aí vocês veem como é que ele ficou, como é que você acha que é viável fazer esse tipo de bolo. Eu acho que é super legal, porque quando a pessoa corta, ela vê aquela camada na vertical e até toma um susto, sabe? Inclusive, nos vídeos que eu posto aqui, eu já percebi que os vídeos que eu posto com o bolo vertical, as pessoas olham muito mais do que aqueles bolos normais, com o recheio na horizontal. Então, é legal por causa disso, né? É uma forma diferente de montagem, que pra mim dá um pouco menos de trabalho. Aqui, eu sei, eu usei um pouquinho mais de recheio, então ele espatifou um pouquinho, né? Ele saiu um pouquinho pros lados, mas, enfim, isso acontece, é normal. Mas se você usa o recheio e a quantidade certa, funciona super bem e é muito mais fácil. Ó, quando você pegar a prática, vai que vai, tá? Então tá, eu vou abrir uma live quando for espatular ele. Amanhã é sábado, né? Acho que amanhã de manhã eu faço. Amanhã de manhã eu faço. Tá? Aí eu não vou garantir um horário, porque amanhã, geralmente sábado é mais, né? Aquele dia é mais diferentão, assim. Mas eu abro a live pra espatular com vocês. Tá bom? Obrigada quem esteve aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Ó, um beijo. Obrigada pela companhia. Tá? Tchau! Tchau!